Música Eita festa danada, a churubulha moçada, nessa dança safada, cansa e cansa de se espalhar. Eita festa danada, a churubulha moçada, nessa dança safada, cansa e cansa de se espalhar. Eita festa danada, a churubulha moçada, cansa e cansa de se espalhar. Música Eita festa danada, a churubulha moçada, cansa e cansa de se espalhar. Eita festa danada, a churubulha moçada, cansa e cansa de se espalhar. Música 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 Eu sou um beija-vou Eu gibi-ch twee, chão, d' bestia-var Eu sou um beija-vou Que gosta de pachá, fô, natural Eu sou um beija-vou Que vem o beался- Allez-y, chão,ury- Marche, facial Eu sou um beija-vou Que gosta de pachá, fô, natural Eu sou um beija-vou Hora de estudo, hora de seguir É toda cheia de gotinho Vai sentir batadinho, tá longe de mim Volta pra coer, volta pra coer Volta pra coer, volta pra coer Volta pra coer, volta pra coer Quando não me vê Volta pra coer, volta pra coer Volta pra coer, volta pra coer Quando não me vê Volta pra coer, volta pra coer Volta pra coer, volta pra coer Quando não me vê Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vamos deixar de grita Porque a nossa briga tem que dar na cama Oi, 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 oi Eu tenho a dose certa Porque a gente me ama Vamos deixar de grita Porque a nossa briga tem que dar na cama Oi, 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 Ela chama, se eu venho assim, ela sempre diz que não Mas a nossa briga vem, mas ela ama Mas a mulher tem importado o coração O meu coração que sofre, ela chama Se eu venho assim, ela sempre diz que não Mas a nossa briga vem, mas ela ama Por isso vem, vem, vem Se eu tenho a nossa terra, o teu filho tem um ar Vamos mexer, se eu venho assim, ela sempre diz que não Mas a nossa briga vem, mas ela ama Por isso vem, vem, vem Eu venho assim, ela sempre diz que não Vamos deixar de grita, porque a nossa briga vem, mas ela ama Oh, oh, oh Oh, oh, oh Beleza! Parabéns, Nedinha! Parabéns, Nedinha! Parabéns, querida! Obrigado pelo convite! A luz do nosso monologue está sempre fortalecendo todos os amigos Maravilhosa, Nedinha! É verdade, o produtor aqui do Hotel Mulher Sexta-feira nós vamos estar ali na Praça Marechal Âmpora Bem ao lado ali das barcas, no Terminão das Barcas Que é o Roca de Marés Uma maravilha, muito bom E domingo a gente está comemorando 2 de fevereiro Dia de Imanjá Vai rolar a festa pra Imanjá, domingo, no Espaço Capital Então todos estão convidadíssimos Labradia 170 Isso aí! Muito obrigada, Nedinha, pela oportunidade Mais uma vez pela parceria, meu amor Tem espaço na saideira, é isso? Vamos tocar no famosão, então, né? Calma, Edith Maranjo Estou vivendo no mundo de toda a vida Chorando com a mulher por dia Toda a gente tem medo de amar O meu coração é toda a gente de amor Cada hora de toda a gente é um patá Estou vivendo no mundo de toda a vida Chorando com a mulher por dia Toda a gente tem medo de amar O meu coração é toda a gente de amor Cada hora de toda a gente é um patá Um domingo e tudo uma sopinha Luz, chá, madrugada, que é um dia Às vezes já eu fico com a energia Aqui que eu vou brincar com a madruna Toda a gente tem medo de amar Até essa feira eu vou brincar com a madruna Até essa feira eu vou brincar com a garida Fico na terra, fecho a colher da cura Vou brincar com a linda Até mais de minha vida Toda a gente tem medo de amar No seu tipo de pio Hoje eu vou brincar com a minha patia Não pra você dizer que eu vou brincarê Toda a gente tem medo de amar Toda a gente tem medo de amar Toda a gente tem medo de amar Estou amando tudo e estou achando bom 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 Tô 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 achando bom Eu vou amar pintar luz, de vida Um dia nesse, você vai se calmar Um pedimento, por exemplo De piscina Apareceu o barco de novo Nos olhos fogalhados, cachorro Creus em peraibos, um dor, um dos novas Um bloco, outro no quarto, um bloco, outro no mar De morrer a sopura, que abriga E a manhã, um grátis, o garoto, o garoto, o garoto Cachorro batia, o patino beijava Cantava, a venda, em pedrava Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dá-dá Com uma bosta gritava cair no pé de menta Chama e aí a vaca se dá Gota-dê-dô me enganar Vistavam, só pião, faziam pirraça Torreram prato, beberam a cachaça Numa cruz de tomada Desapareceram ao ar Coitado do genital Quase se bombou mais calça O torneiro da redanta Trampou, tomou, tomou, tomou Pra calentar o camarada Parabéns, Redinha, parabéns Meus parabéns, minha querida Muito obrigada mais uma vez Como sempre Muito obrigada por toda a sua força Com toda a sua generosidade Tá sempre fortalecendo O movimento Pé-de-serra Estamos juntos sempre Fazendo aí, ó Aumentar, alcançar mais pessoas Né? Gente, palmas pro Salvador São fora do céu, né?